É... Eu não sei por quanto tempo eu ia tentar esconder isso de vocês, mas... Chegou a hora de eu revelar algo que ainda vocês não sabem e acho que nem passaram pela cabeça de vocês. Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos em Londrina, final de tarde. E eu vou tentar explicar pra vocês, porque assim, é um negócio que não está 100% definido. Ou... Vamos conversar, vai. Tchau, chega aí. Seguinte. Há muito tempo atrás eu tinha prometido pros caras, lá na Arajal ainda, que eu queria montar um carro de tipo oficina, pra me treinar, pra galera, pra me dar aula, pra me zoar, pra me ensinar esses caras a andar. Seja lá o que... É, baguncear, bagunçar. Dois anos, só já tá falando. Só faz dois anos. Só faz dois, galera. No entanto, que eu vou mostrar pra vocês a hora que eu chegar na Arajal, estou indo pra Arajal agora. Trazer esse carro, tá? Eu vou ir amanhã com a carretinha pra Arajal, levar outra coisa já, aproveitar o frete. Vai levar outra peça pra mim lá pra Arajal, que é a traseira do meu carro, do S13. Que vai lá pra fazer a parte de fibra. Aquela parte que a gente cortou, sabe? Quem acompanhou no canal lá, a gente cortou a bunda do carro fora. Então eu guardei aquela peça, porque ela é uma peça original, boa, pra eles fazerem o molde da traseira, né? Que os moldes nossos estavam todos zoados. Nesse carro aqui. Então ele vai levar na carretinha e já vai carregar o que eu tô falando pra vocês. Bom, vocês vão entender agora. O Skyline R34, quatro portas, que está lá na oficina que é do Sérgio. É? Ou era? Ou não vai mais ser? Esse carro faz muito tempo que tá comigo. Era pra gente vir montando devagar, depois acabou parando o projeto, depois voltou, depois parou. Enfim. E eu mandei uma proposta pro Sérgio. Eu queria montar um carro pra mim ir pra oficina. Ainda mais aqui em Londrina, que tá o pessoal da casa, aqui do lado. O autódromo tá aqui do lado. E esse Skyline me chamou a atenção agora pra fazer um carro nosso, da oficina. Pra nós treinar, pra nós zoar, pra enfim, pra todo mundo andar. E esse carro tá praticamente quase pronto. E independente disso, eu tenho que terminar o carro pro Sérgio. E talvez seja meu. Não sei o que vocês acham. Então a gente vai lá buscar esse carro agora. Vocês vão acompanhar aí, chegando lá na oficina, eu carregando tudo. Eu vou mostrar mais o carro pra vocês. E eu vou dar mais uma opção pra nós, aqui interno. E eu vou dar uma proposta pro Gustavo também. Ó, o Skyline tá quase pronto. A gente tem que terminar ele. Se tudo der certo nas negociações, esse carro sim vai ser o nosso novo carro de drift da oficina. Pra gente poder curtir, zoar e bagunçar no Skyzão. Mas, eu tenho uma BM lá. Pra quem não lembra, tem uma BM guardadinha lá, jogada. Guardadinha jogada. Tá jogadinha, tá jogadinha. Vocês vão ver aí no vídeo mais tarde. Tá lá a BM quatro portas que eu comprei do Anjo na época, porque eu queria montar mais um carro, que ia ser o meu carro de treino. E, se você aceitar, talvez aqui nesse vídeo mesmo, vou dar esse spoiler, fazer esse segundo carro, meu e seu, eu tenho a BM. Eu tenho os motores jogados lá no Anjo também. Nós temos que juntar uma meia dúzia de motor pra fazer um meio lá. Câmbio aí não tem. Aí tem que fazer de ômega pra ficar mais barato. Gente, não é carro de competição. A gente quer fazer carro pra treino. Quanto menos coisa, quanto mais fraco, melhor. Pra gente só treinar, não gastar pneu. Agora, o Skyzão, nosso, e nós montar um carro meu e seu, a BMinha, vai lá e andar. É dois carros que nós temos pra treinar. Porque eu não vou mover esse carro aqui pra treino, lógico. Se você quiser, pensa aí. Depois, né, vamos pensar, dependendo da sua resposta. Eu vou depender de money e de tempo do Gustavo. Mas vai ter que gastar pra montar o carro. Muita coisa eu tenho, muita coisa vai ter que comprar, e vai depender da mão de obra. E aí, quer pensar com o carro ou quer dar resposta? É melhor pensar, senão ele vai se arrepender. Como ele é meu amigo mesmo, então é meu brother, eu não vou dar a resposta agora, porque ele vai se arrepender. Eu vou dar a chance dele pensar. Eu posso falar uma coisa também? E o câmera, pode treinar com o carro também? Então, aí depende do câmera, né, o que você acha, Gustavo? Ele vai ser pro Brassim Don't Sour? Não, não. É, eu sei que o câmera é meio viciadão no simulador, né? É. Então ele não vai ser pro Brassim Don't Sour, não. Pera aí, eu tenho que ver ele andar no simulador também. Eu vou pensar, câmera. Temporado. Eu vou pensar, tá bom? Muito carinho. Mas vai ter a chave na BM também, vai dar a chave na mão dele. Se ele gravar, vai estar fechando para a puta. É isso, rapaziada. Vamos lá ver os carros. Vou mostrar a BM, vou mostrar o Sky, e o Sky vai voltar e a BM ainda... Eu tô dando uma proposta nesse vídeo. Até eu voltar com o Skyrider aqui, vocês podem dar a resposta nesse vídeo para a galera saber se vai existir maior projeto no canal logo, logo ou não. Tá bom? Vou carregar ela, né? Então o Skyrider vai ficar... Você vai ter que ajudar a carregar. Olha e analisa bem ela. Aí você dá uma analisada, ó. Ai, ai, ai. Vamos tomar problema para os outros mesmo. Então é isso, partiu Laranjal Paulista. E é isso, aguarda que nós estamos chegando. É, rapaziada. Já estamos, então, em Laranjal, na nossa oficina, na nossa garagem. Se liga aí, eu saudade daqui, viu? Bom, cheguei ontem aqui, acabei nem gravando para vocês. O Gustavo chegou ontem também de noite e está aqui, ó. Chegou a nossa carretinha. Gustavo deixou aqui. Aqui está a traseira do meu S13, que a gente recortou inteira, que é para tirar o molde todo dessa parte aqui, ó, que a gente usa a parte da traseira do carro. Dá até para fazer o aplique aqui, se quiser, para fazer o molde da traseira do carro novo. Mas o importante é essa parte de trás aqui que eu gostaria. Eu queria que fizesse o molde de tudo dessa parte, inclusive até aqui embaixo. Eu não gosto da traseira cortada em cima ali. Então, está aqui para a gente tirar o molde da traseira. Já está no jeito. E a gente vai ter que carregar esse bicho aqui, ó. Então, esse aqui é o Sky. Para quem acompanha um pouco do canal aí, sabe que esse carro já apareceu aqui. Mas eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Está cheio de coisa aqui na hora de carregar. Eu mostro melhor. Mas ele está com o motor 328 de BM. Está com o câmbio ZF, né, que não quebra. A gente fez toda a parte de adaptação. Esse carro aqui foi feito na época lá no Sérgio. O motor ficou bem afastado lá para trás, ó. Foi feito toda a parte de cofre lá. Não foi a gente que fez. Foi lá no Sérgio. A gente só está fazendo o supérfluo desse carro. Fez a parte de coletor. Deslocou aqui para cima o coletor. Intercooler. Fez toda essa parte aqui de adaptação. Radiador de água. Enfim, toda essa estrutura das peças. Tanque, linha de combustível que já foi feito. Esse carro aqui já fez toda a parte de tanque, ó. Está vendo? Está tudo já no jeito aqui, ó. E a gente vai terminar esse carro agora para poder liberar para ver se a gente vai conseguir fazer o que eu falei para vocês. O Sérgio tinha comentado há muito tempo atrás se eu interessava nesse carro, mas até então não tinha interesse. E agora já está vendo esse interesse que eu estou falando para vocês. Então, antes de mais nada, a gente vai finalizar esse carro. Vamos ligar ele, vamos funcionar, vamos ver se está tudo em ordem. E aí vamos ver o que vai acontecer. Se esse carro vai vir para a gente mesmo, se a gente vai deixar esse carro para a oficina, se não vai. Comentei no vídeo para vocês aí do Gustavo lá da BMW. Olha só a quantidade de tranqueira que eu tenho aqui. Ah, falando em tranqueira, quem estiver assistindo esse vídeo e quem estiver interessado, essa daqui é o capô de fibra de carbono do S13. e todas as peças de fibra do S13, inclusive tampa traseira. Enfim, está tudo aqui, as peças de fibra. Eu acredito que essas peças vieram do Japão, que vem aplicado nesses carros da época já. Então, eu vou vender todas essas peças aí. E ali, mano, a gente tem dois motor de BMW ali jogado. Dois não, na verdade, eu tenho três aqui. Tem três blocos de BMW, dois de alumínio, um de ferro. Lá em cima, eu tenho mais motor e mais peça, cabeçote. Então, para a BMW que está jogada no terreno e que mais tarde eu vou mostrar para vocês lá, pode ser que a gente ainda faça esse carro dependendo do Gustavo. Mas a ideia é mostrar realmente esse carro aqui. Eu vou deixar para mim carregar ele e mostrar esse carro mais detalhado, um pouco assim, mais fácil para vocês com as peças que tem chegando em Londrina de novo. Ou na hora que eu for carregar ele, que eu estou sozinho, eu tenho que esperar, ver que horas eu consigo carregar ele, aí eu mostro em banco e concha, tem mais umas coisas ali. Então, imagina só esse caizão para a oficina para nós destruir o bicho lá, né? Então é isso aí, vamos que vamos. Deixa eu achar alguém para carregar e já já nós estamos de volta. Bom, rapaziada, deu um trabalhinho mais carregado tudo aqui, os caizão carregado, os bancos dele que estavam ali também joguindo para dentro, isso aqui tem que levar também. E agora esperar o Gustavo vir engatar e levar o bichinho lá para cima agora. E aí, bora concluir esse bicho aí, né? E aí, tchau, tchau, tchau. Bom, rapaziada, já roubamos a vaga aqui do nosso vizinho aqui, ó, para deixar o Sky aqui porque a oficina está lotada. Mas é o seguinte, Gustavo, quanto tempo você acha que o FILE está aqui? Falta pouca coisa agora, né? Falta pouca coisa, né? Eu acho que faltou o que eu lembro é a coisa do freio. Isso daí vai ser uma coisa, rapaziada, isso vai ser uma coisa que o Gustavo vai ter que desenvolver aqui, porque como toda a estrutura do carro foi colocada lá para trás, ó, na época o Sérgio fez toda a diferença do carro para ele ir lá para trás, a coluna do volante foi lá para o meio do carro. Então os pedais ali, ó, não tem como usar pedaleira original mais que ela fica lá embaixo. ou seja, não dá distância para o cara sentar no banco e usar o pedal. A gente vai ter que usar aquelas pedaleiras que, igual o Guilherme do Iga que anda lá, não sei se vocês devem ter visto que é um carro que ele postou há pouco tempo, é um conjunto de pedal que desloca para para trás. E o Gustavo vai ter que desenvolver esse conjunto de pedal, porque na época a gente tinha pedido para uma pessoa fazer e até hoje, nada. Então, a gente vai fazer óis aqui mesmo, esse conjunto de pedal, vocês vão ver depois como vai ficar. Mas acho que falta essa parte de pedal, freio, já tinha feito muita coisa já, galera, já está com o intercooler, já está a pressurização pronta, já está com a turbina no lugar, já foi relocado o coletor porque não cabia a turbina aqui, ó. Já foi colocado o radiador de água, as fangueiras, reservatório, linha de combustível está ali, Já tudo pronto aqui, Inclusive, ele está ligando já na flauta nenhuma. Aí tem que colocar o regulador de pressão, que é o dosador. Direção, acho que já está tecnológico. Não. Acho que está cedo. Está com a água? Nossa, quer dizer que não tem vazamento, ó. Então, assim, tem feito muita coisa. Agora faltam os bicos, terminar a parte da linha de combustível que é só aqui. Lá atrás já está pronto, né? Está pronto. Vamos mostrar ali a pressa para vocês como ficou. A parte de alavanca aqui também, a parte de câmbio está tudo pronto. Freight bomb funcionando. Aqui atrás também foi feito já toda a parte de bomba, as bombas estão aqui, tudo no rinho. Os y da bomba aqui, o retorno do tanque, tudo com conexão, né, a gente fez tudo com conexão, só aqui que não, porque não tinha conexão no tanque. Essa aqui tem que só fazer um tampãozinho para ela, então praticamente está tudo pronto também. E a única coisa que vai faltar aqui depois é a estética do carro, que daí eu não sei como que a gente vai fazer ela. Eu não sei se realmente esse carro vai vir para a gente ou não. Teria que montar farol, para-choque. Eu tenho que acabar o carro primeiro para mim poder conversar com o certo. Mas a nossa ideia é assim, esse carro já tem esse plano de fazer esse carro ser o nosso carro meu e do Renato para a gente treinar, o carro da oficina, para a gente fazer os treinos nossos sem julgar dos nossos carros. Então vamos ver, vamos terminar esse carro e aí depois eu vou realmente mostrar para vocês o carro finalizado e pronto para nós morrer. Agora eu pergunto quem não quer calar. No começo do vídeo eu falei para você da BMW, eu acabei não mostrando a BMW, galera, porque está fechado o terreno lá, eu acabei nem abrindo. mas eu fui com o sasco e essa lá e nós temos muita peça, eu tenho muita peça lá. Tem três motores, tem três blocos, tem um cabeçote, tem um motor vai. Ah, um motor tem que sair daquelas muambas lá, mano. Tem que sair. A pergunta que ele quer calar, né? É se o nosso companheiro vai quer fazer um carro com mais agora, né? Porque aí, ó, a BMzinha era o ideal, mano, porque é que eu falei, aqui vai ser um carro para treinar mais fundo, vai ser um carro com motorzão BM, com nadão, né? Um Skyline, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Agora a BM, cara, vai ser um carro, vai ter que comprar mais uma depois. Você vai ver. Mais uma? Ah, vai. Porque assim, ó, nós vai pegar, nós temos que fazer dois mísseis, cara. Porque nós temos Londrina aqui para andar que está do lado. E tem que fazer dois mísseis, entendeu? Vai ter que montar dois, dois mísseis. Então, assim, dois mísseis por quê? É um carro que vai ser aspirado, que dá para bater em parede, que dá para ralar, dá para bater um no outro, não vai gastar tanto pneu. Ainda mais agora que a gente tem o pneu em estoque com a gente aí, a gente já dá uma choradinha lá louca no estoque. Os pneuzinhos para nós fazer uns treininhos aí. A gente pega uns pneus com composto bem mais duro, que aguenta mais tempo e aspirado, não gasta. Então, assim, é um par de pneu, eu ando o dia inteiro se quiser. Gostei, hein? Responde depois. Peça tempo. Vai ter que comprar coisa? Vai. A única coisa é esse mão de obra, fazer trânsito, essas coisas aí. Não pensa. Não pensa. Ó, não vai ficar igual esse aqui, né, mano? Porque nós vamos fazer um negócio mais para treino, né? Imagina só, galera. Mano, vai imitar, né? Escaizão de treino. Mas é isso. Ah, eu lembrei de um detalhe ali também. O chicote está com o nosso parceiro com o elétrico, está com o Ângelo. Então, eu dependo do chicote dele também, eu vou até ligar para ele agora avisar que ele precisa dar andamento para o chicote para a gente lá, porque eu quero funcionar aquele carro o quanto antes. A partir de freio e pedal, que é o que falta, o dosador ali, é simples. Então, é isso, mano. Já vai deixando o like, se inscreve, não se inscreve. A hora que o Renato está de viagem, assim que ele chegar, eu vou lá conversar com ele sobre esses projetos das BMzinhas para treinar, porque, mano, a gente precisa muito de treino. Esse Skyline vai ser um treino fundo, porque é um carro forte, é um carro gostoso para andar, é um carro para se treinar tanto junto com o meu carro quanto junto com o dele e vice-versa. Agora, as BMzinhas, que é a ideia, isso daí, eu já tenho uma minha que vai virar ali do Gustavo se ele quiser ajudar a montar e eu sei o que ele vai fazer, porque eu não conheço a raça, hein? E aí, nós temos que fazer mais uma daí, vai ter que fazer mais uma aí e vai ser outra história com o Renato lá para comprar outra BM e fazer outra míssil com dois iguais para a gente andar. Mas assim, sem estética, sabe, galera? Bater, deixar amassado, igual o Dai do Cycle tem. Dois míssilzão. Você vai deixando o like, se inscreve, comenta bastante aí, dê sugestões, o que é que vocês acham dessas ideias que nós precisamos de muito treino, enfim, e é hora de voo. Tamo junto, valeu. Tchau, obrigado.